Republica do Bixiga.com, rádio web, nós estamos aqui com um personagem que é histórico, né? Até porque ele tem história e é filho do José Jambu, filho do Xicré, um legendário dirigente da Vai Vai, presidente de várias vezes campeão. E ele vai nos contar um pouco da sua trajetória. Ele se diz, né? Ele se classifica como remanescente do Bixiga, Bela Vista. Pastelzinho, vamos lá. Legal, pode... Quer que eu fale já direto? É lógico. Ah, legal. Meu nome é Carlos Alberto Ribeiro, nascido e criado no Bixiga, filho de uma pessoa lendária daqui do bairro, né? Que é o seu Xiclé. E a gente tá aqui tentando levar adiante o que a gente aprendeu com o pai, né? Isso. O teu pai, o Xiclé, você se lembra? Ele, após a... Ele sucedeu um pé rachado. Perrachado, o Sr. Sebastião. E ficou muitos e muitos anos. Você tem alguma lembrança dessa época? Ah, eu tenho umas lembranças fortíssimas. Tipo assim, um fato... Meu pai foi o primeiro hipnick de São Paulo. Meu pai trouxe o hipnick pra São Paulo. É o primeiro cara a tocar hipnick. Em São Paulo, outra coisa se eu estiver. E assim, outra coisa também. E é... Que hoje em dia, os carros alegóricos são tudo coisa monstruosa. Mas o primeiro carro alegórico giratório, o Xiclé que fez. Quando eu girar do carrossel, eu girei entre rios e cascatas devaguei. Esse carro do carrossel foi o primeiro carro que eu vi se movendo no carnaval de São Paulo. E título? Você se lembra de algum título? Ah, lembro. Em 78. Noel, 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 essa linda noite é sua. É... Jorge Amado, mestre da literatura. É... Ouro, ouro aí, o eterno amanhecer. Mas alguns é que agora no momento eu não lembro. Agora você atuava em alguma ala, você participava, ou você só era o filho do Xiclé? Eu, no carnaval de 75 para 76, que era solano, vento forte e africano, eu era passista, moleque de rua. Desse ano em diante, eu passei a ser ritmista. Fui ritmista até agora, 2011, no samba do maestro João Carlos Martins, onde eu encerrei minha carreira como ritmista. Agora, isso é a fase da escola. E a fase do gordão? Você tem lembrança? A lembrança que eu tenho foi de 1966, que me deram um surdinho pequeno, que ensaiava ali na Manoel Dutra. Deram um surdinho pequenininho, tipo assim, ó, filho do Xiclé vai tocar um pouquinho. Por sinal, acho que foi a época que já estava começando a perder a essência de cordão, né? E foi mais ou menos por aí que começou a finalização de cordão, né? Muito obrigado, então. Foi assim, o legendário Carlos Alberto, né? O pastelzinho filho do seu Xiclé, que eu conheci muito. José Jambu Filho. Republicadomexiga.com, Dandinho Neto. Obrigado.